Top 10 Invenções Bizarras Japonesas Guarda-chuva de corpo inteiro Para acabar com o problema de se molhar com a chuva quando está ventando, os japoneses colocaram uma capa ao redor do guarda-chuva para proteger dos respingos e daquela chuva com vento que nos mole inteiro. Explorador de ouvidos Esse instrumento serve com um microscópio que vai dentro do seu ouvido com um visor para enxergar através dele. Para conferir se está limpo ou então se está machucado. Papel higiênico móvel Para não precisar ficar carregando papel no bolso, eles criaram esse suporte para papel higiênico super discreto, que fica pendurado em sua cabeça. E quando precisar assoar o nariz, ou algo do tipo, basta puxar um pedaço e usar. Macacão esfregão Se você tem um bebê que está começando a engatinhar, esse macacão é perfeito, pois além de deixar a criança aquecida, é coberto por algumas partes de microfibra. E quando ele começar a se esfregar pelo chão, de quebra irá limpar também. Plástico bolha infinito A galera que é viciada em plástico bolha, não precisa mais se preocupar no momento que as bolhas vão acabar. Esse aparelho reproduz tanto o som quanto a sensação de estourá-la. Seu pior problema será as baterias. Quando acabar, basta trocá-las. Travesseiro livro Você é daquelas que dorme durante a aula, ou então quando está estudando? Essa invenção é a solução dos seus problemas para não acordar mais com a cara toda amassada. Por fora tem a aparência de um livro, mas por dentro é um travesseiro super confortável. Capa para banana Bananas são frutas muito sensíveis, e é horrível quando você vai comer uma fruta e ela está toda amassada ou batida. Para isso não acontecer mais, basta você guardá-la dentro dessa capa para bananas e a levar para onde quiser. Capacete para transporte público Não é horrível dar aquela pescada no ônibus ou então no metrô? Pois bem, os japoneses pensaram nesse problema e criaram esse capacete com uma ventosa que se prende no vidro e impede sua cabeça de ficar caindo de um lado para o outro. Travesseiro perna Se a carência por um colo bater, esse travesseiro pode tentar resolver seu problema. Com o formato de perna de mulher, você pode deitar e imaginar estar com aquela pessoa amada. Protetor de sopa para cabelos Os japoneses pensando nas pessoas um pouco desastradas, que acabam se sujando toda ao comer sopa ou macarrão, Criaram essa capa que isola seu rosto, protegendo seu cabelo de entrar em contato com sua comida, ajudando a não se sujar todo. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal